Devocional de 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 13 Deus equipou a sua igreja com um mecanismo de autorregulação Ou seja, por meio da palavra de Deus, ela tem a condição de equilibrar os seus atos, os membros do corpo de Cristo Equilibrar e balancear os santos Não precisamos ter medo do mundo, nem nos afastar das pessoas ou da cultura Achando que ela vai nos contaminar ou nos afastar de Deus Já vimos anteriormente, lá em Romanos 8, 38 e 39, que isso é impossível Pelo contrário, ela foi chamada para redimir a cultura Mas precisamos cuidar para que conceitos errados não nos enganem Fermento velho, como Paulo vai falar aqui no versículo 6 e 7 Sabe, né? Olhando o orgulho dos ímpios e encobrindo o nosso orgulho Por exemplo Olha o que Paulo vai falar nos versículos 12 e 13 Para a igreja, Deus e sua palavra devem ser a única fonte de justiça Todos os mandamentos recíprocos, como amar uns aos outros, suportar uns aos outros Confessai seus pecados uns aos outros Foram deixados para que a igreja seja constantemente podada Para que haja crescimento Na verdade, nenhuma condenação em vida é para a morte Veja qual que era a intenção de Paulo quando ele diz Expulsai, pois de dentro de vós o malfeitor Olha a intenção de Paulo nos versículos 4 e 5 Em nome do Senhor Jesus Reunidos vós e o meu Espírito Com o poder de Jesus nosso Senhor Entregue a Satanás para a destruição da carne Afim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Interessante ver a submissão de Satanás aqui ao povo de Deus Ainda que em pecado Ele precisa de uma autorização para fazer alguma coisa Isso nos leva a entender que o lugar da igreja É no mundo Para que ela seja a luz Seja um farol para as nações Porque Jesus disse a Pedro As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja Versículos 9 e 10 Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo Não julguemos os ímpios Mas através do Espírito de Deus Vivamos em santidade E que essa luz Esse cuidado mútuo Possa resplandecer a luz de Cristo Para que aqueles que não o conhecem Venham a conhecê-lo Através de nós Pois essa é a vontade de Deus Deus nos abençoe textura porque chama acompanhado Essa coisa é falta de vontade de Deus E aí Vejam você osh